O vídeo de hoje é pra te dar uma ideia de orientação de leitura do filósofo René Descartes. Vamos lá? Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballon, mais um vídeo aqui do VEDA. E hoje eu quero dizer pra vocês a maneira com que eu acho a mais interessante de introduzir alguém ou de nos introduzirmos mesmo na filosofia do filósofo René Descartes. Muito mais além do que as suas meditações metafísicas tão conhecidas. Eu quero dizer pra você que eu preparei uma listinha das primeiras obras que você pode ter um contato mais tranquilo com ele sem precisar se aprofundar demais ou ir direto na leitura mais pesada dele que são as meditações metafísicas. Eu sugiro toda vez que alguém me pergunta como que eu começo a ler o Descartes, qual texto primeiro que eu pego eu sempre sugiro um textinho dele bem tranquilo que é uma espécie de perguntas e respostas assim ou até mesmo tópicos sobre grande parte da sua filosofia chamado Princípios da Filosofia. É um textinho bem tranquilo, bem suave, em que ele fala bastante sobre o método, sobre o cogito, mas de maneira bem sucinta e direta. É bem introdutório e bem tranquilo de ler. Depois eu sugiro o Discurso sobre o Método, que também é uma outra obra menor, mais tranquila, que eu já até fiz vídeo no canal sobre ela e tem aqui o card, e que você pode ali aprender mais ou menos sobre como que ele entende o caminho de encontrar a verdade e porque que ele pensa nesse método. Em relação a essas duas obras, elas são ambas pra mim introdutórias. Então você pode começar ou com Princípios de Filosofia ou até mesmo com o Discurso sobre o Método. Não importa muito a ordem, o importante é que pra mim é importante começar por elas. Daí tem outras obras que ele vai refletir outros assuntos, como por exemplo a obra As Paixões da Alma, que ele vai falar um pouquinho sobre a sua visão antropológica. É bem gostosinha essa obra também, porque ela é direta, ele usa alguns exemplos bem tranquilos, como por exemplo uma bomba hidráulica. Você consegue fazer algumas referências ao que ele está falando a partir da sua experiência própria mesmo ou até mesmo de realidades ao seu redor. E aí em sequência, ou concomitante a essa leitura, tem outros dois textos menores também chamados um, O Mundo ou O Tratado da Luz e o outro, O Homem. Aí sim eu indico que você leia Meditações Metafísicas. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações todos os links ou pra você comprar e se tiver também link de e-book ou de algum pdf pra você também baixar essas obras e ler um pouquinho mais sobre o autor. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, comenta aqui embaixo se você gostou da dica ou desse itinerário, se tem outra sugestão. Compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal se você é novo por aqui. A gente se vê amanhã. Tchau!